Com o capitão Magnaldo Freitas, o nosso nego, como é bom sair sorridente de um jogo, ainda mais depois de um 5x1, né nego? Boa noite. Boa noite, Dimar. Boa noite a todos os amigos. Cara, vitória é o que faz o sentido do trabalho da semana, né? Então, desde a pré-temporada, a gente trabalhando muito forte e é o objetivo nosso. O nosso objetivo esse ano é tentar ganhar todos os jogos dentro de casa, que é o que vai fazer com que a gente consiga a nossa classificação. Era aquele jogo que você falava assim, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar, até porque é um confronto direto também, né, Dimar? Um grupo com sete. A gente sabe que tem umas equipes que vai lá em cima, que é o primeiro colocado, que é o Magno. Já perdemos pra eles 5x0 lá. E fizemos um bom jogo. 5x0 diante de um dos melhores times do mundo. Então, a gente fica feliz que o trabalho está sendo bem feito. Parabenizar toda a comissão técnica. Parabenizar também essa torcida que veio aqui hoje. Achei um público muito bom. E a gente espera aí que o pessoal esteja sexta-feira pra nos ajudar também. Eu vi que você passou por aquela cirurgia, né, no joelho. Assistou todo mundo. Pô, você está inteiro, nego. Correndo bem fininho. Pô, Dimar, 40 anos, cara. Estou bem feliz ainda, cara. 40 anos, bem feliz. Sempre me cuidei. Sempre gostei do esporte. Um esporte que eu pratico, né, desde os 15 anos de idade. Enfim, mais de 20 anos de brutos. E a identidade, né, com a equipe, né, isso aí a gente fica muito feliz, cara. Quando sai um pênalti pro Aroeira 0x0, chegou a temer alguma coisa? Cara, Dimar, eu estava muito confiante hoje. Porque eu confio muito nesse grupo. É um grupo que, se vocês notou, todos que entraram, o mesmo nível de jogo. Verdade. Então, assim, ano passado a gente tinha um quarteto e meio e a gente sofria muito porque cansava. Não, marca em cima, corre o jogo inteiro, já entra outro quarteto e continua na mesma pegada. Pô, que bacana. E outra coisa, jogar com o público, né, que delícia, né, você ouvir o frisson da torcida quando sai um gol. É uma felicidade, né, Dimar, porque a gente começou sem público, não podia nem trocar de banco, tinha que ficar, aquela coisa toda de usar máscara. Poder receber o público aqui hoje, todos sem máscara, enfim, né, graças a Deus vencemos com certeza essa pandemia aí que veio pra judiar de muitas pessoas. E, enfim, agora é sexta-feira, trabalhar bastante essa semana. Não estamos pensando na sexta, né, pensar amanhã no trabalho. É lógico. Quarta, quinta, pra que a gente possa estar bem pra sexta-feira, que o público esteja presente, vai ter instrumento, que é o que a gente faça muito barulho aqui dentro. E a gente só vai pegar o campeão do ano passado. Então, vem aí o Dracena que é o campeão, né? É o campeão, é um dos candidatos, sempre ao título, né, e vamos pra cima. Estamos dentro de casa, que é o nosso objetivo fazer um caldeirão aqui. Nego, parabéns, cara. A gente tá muito feliz aí pela evolução do Bruto. Edmar, eu que agradeço. Fico muito contente, né, pelo trabalho que a gente tá fazendo. Não é fácil. A gente sabe que tem algumas situações que podem melhorar pra que o futsal cresça. E a gente torce por isso, né, acredito aí sempre nos meus parceiros que me ajudam aí pra que esse projeto vá cada vez mais longe. A gente tá trazendo as crianças dos projetos dos bairros pra cá, a cada jogo. Logo, logo a gente vai começar a fazer jogos antes, festivo pra eles. Parceria com as entidades, né, como a gente fez hoje, toda a doação da entrada pra Aril. E é esse o trabalho que o Bruto se proporciona na parte divulgação com essas entidades e poder ajudar. A gente fica muito feliz, que é uma coisa que a gente não tá querendo cobrar ingresso esse ano. Só tá faltando um pimba do Nego, né, pra poder narrar com o gosto. Vamos lá, devagarzinho, né. Se tiver as vitórias, já tá ótimo demais. Foi três golzinhos ano passado. Olha que ideia. Olha que o Fradique tocava pra mim, que ele teve uma chance de trocar. Aí eu mando na gaveta. Ô, Fradique, vem cá, aproveita, por favor. Aliás, tem que elogiar, viu? Já tomou uma dura, né? Eu elogiei bastante o Fradique, primeira vez que eu narrei o jogo dele. Fradique do céu, você é um belo de um pivô ali. É difícil marcar você, rapaz. Parabéns, viu? Obrigado, mas eu tenho só que acertar esse último passo aí, que dá uma pisada mais na bola, ter mais calma pra deixar meus companheiros aí mais sozinhos. Vou te contar, o gol que você fez, você derruba até o narrador. Foi muito rápido, rapaz. Que virada no escanteio, hein? É, treino, né? Treino. O professor Pezão treina muito isso com a gente e a gente bota em prática, né? Como é que foi voltar pra equipe? Foi legal. Gosto aqui dessa equipe. Pra mim, sempre vou ter um carinha enorme aqui. E foi a minha primeira escolha, mano. Que idade você tá? Eu? 22. Nego, você com 22, né? Fala comigo, seu filho. Não, tem que tratar ele com carinho, porque o moleque joga demais, rapaz. Na realidade, né? O Fradique tava parado ano passado, né? E depois a gente veio pra cá, tava gordo pra caramba quando chegou aqui. Olha, tá fininho o homem, rapaz. O lugar que ele saiu daqui, tava passando fome lá no lugar que ele tava. Então, onde você tava, Fradique? Tava na República Tcheca, mano. Pelo amor de Deus, mas longe, hein, mano? Longe, longe. Mas estamos aí de volta agora. Então, tá bom. Gostou da grande atuação do time, da vitória? Gosto. Ganhar é bom, né? Ganhar sempre é bom, mano. É assim, mano. Então, tá bom. Então, vamos lá, né, Nego? Boa sorte, viu? Convidando todo mundo pra sexta-feira. É. Pra que venha pro ginásio, venha com a sua família. É um ambiente gostoso. Quem já conhece desde as épocas do basquete, venha curtir um pouquinho do futsal. Tamo junto. E pimba! Abraço, pimba! Valeu!